Ele vai colocar a quantidade em histórico desse cara. A questão é aqui, se eu colocar um código que não existe, por exemplo, vou colocar aqui o código JP123, vai aparecer aqui esse MD. O que que é esse MD? Esse MD, que é o Excel, é a visão da tabela que eu fui usando. Eu vou em algum momento, porque ele não encontrou o código JP123 lá na matriz tabela que eu tinha falado. Ele não encontrou o JP123 na coluna A. E aí, quando isso acontecer, quando aparecer esse MD, você clica nesse pincel de formatação. A primeira possibilidade é você desesperar, e a segunda é investigar. Então, se você chegar aqui nesse JP123, vou copiar o JP123, seleciona, clica no pincel, e procura por ele. Como é que você procura? Está indo um por um para procurar? Não, jamais faça isso. Você faz o seguinte, você vem aqui, seleciona o título, a matriz tabela que eu seleciono aqui lá no começo, e aperta o filtro, até B, até F9. Então, quando ele estava construindo a forma, eu coloquei como valor procurado. E dá um aqui, ó, nenhuma correspondência. Então, o JP123 não existe na minha base. O que você vai fazer nesses casos? Ao invés de deixar isso em B, você vai falar para o Excel o seguinte. Então, uma dica interessante, se o usuário, se o cara que está mexendo lá em você, quando você estiver fazendo a fórmula PROC-V na célula B4, que não existe na minha base de dados, vai aumentando, ao invés de colocar MD, eu quero que você diga para o cara que está mexendo que esse valor não foi um contrário. Beleza, você trabalha com um estoque. Então, é o seguinte, se eu colocar um código que existe, por exemplo, JF212, saindo do centro de distribuição, JF212, eu quero que ele faça o PROC-V, bonitão, e mostra a quantidade em um estoque. Agora, se eu colocar, ao invés de selecionar a sua matriz tabela, que não existe, eu quero que apareça aqui, ao invés de MD, você faz o seguinte, você seleciona as colunas inteiros. Então, o que eu vou fazer, para ao invés de MD, eu estou clicando aqui em cima do B, e puxando até F, então ele vai colocar aqui, e para mexer nessa fórmula, eu vou usar o C, porque dessa forma, automaticamente, quando você vai inserir, é o seguinte, você chega na célula C4, ele vai atualizar o código para você, então eu vou botar agora, por exemplo, F2 Martins, minha mãe, e aí depois que você fez o seu PROC-V bonitão, você vai chegar aqui, eu vou colocar o igual, o sexo dela, o PROC-V, a idade dela, C, eu vou colocar que ela é de São Paulo, São Paulo, C, erro, é o nome de uma outra fórmula que a gente vai fazer junto com o PROC-V, e você vai abrir parênteses, e se você quiser mexer na formatação, o que essa fórmula C erro faz, ela é muito fácil de entender, preste atenção, ela vai me dar primeiro uma chance de fazer o PROC-V, queria entender se até agora não der certo, ao invés de aparecer esse N, D, ela me dá a opção para depois a gente começar a dar uma melhorada, ele procura usando o PROC-V, mas se ele não encontrar, eu quero que apareça entre aspas, não encontrar, então eu vou escrever aqui, C, que tem esse registro, o registro, a informação que estão aqui na coluna C, o PROC-V, tá certinho, eu fiz junto com vocês, a ajuda de vocês, só que agora, eu vou apertar aqui, depois do PROC-V, e vou botar um ponto e vírgula, e vou escrever entre aspas, porque é um texto dentro de uma fórmula, não encontrado, e eu quero que apareça os seus parênteses, de acordo com o registro da pessoa, então, quem é a pessoa que tem registro 183, 127, A e D, pegando a segunda informação, sem aceitar aproximações, e se isso daqui, não der certo, qual é o sexo que apareça, não encontrar, então vamos fazer aqui a forma, para encontrar o contrato, e se, ao invés de colocar um registro, vocês fazem o que não existe, para colocar um que existe, por exemplo, FP863, agora eu não vou fazer nada, eu vou simplesmente olhar, porque vocês estão colocando aqui nos comentários, se eu colocar D, R, 456, não, essa é a lógica, e se você não conseguiu pegar agora, faz o seguinte, tira uma foto, eu quero atualizar o sexo, já provado com o registro, e aí depois que acaba o valor procurado, para ver se você tem que baixar a planilha, e fazer uma célula, qual seria essa célula, mas a lógica é essa, a fórmula se chama C1, repara que você só precisa botar o título na explicação, mas é intencional, a repetição leva à absorção, Então, eu quero que você entenda de uma vez esse raio, para eu deixar o negócio um pouquinho mais difícil. Quem é o valor procurado, João? Esses exercícios que a gente acabou de fazer. Gente, são oito horas, temos uma hora de aula, e ainda temos bastante coisa para fazer. Depois, eu queria perguntar para vocês o seguinte, vocês estão cansados, vocês querem que eu pare o tal até a célula tal, ou vocês querem que eu continue a aula? Se eu for continuar a aula, quase que eu tenho que pegar aonde vem o começo dessa matriz tabela. Então, eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários e tem alguns que eu vou explicar no meu teste tabela. Eu tinha me planejado para isso. Mas eu preciso saber de verdade. Vocês querem que eu continue? Tem duas opções que o pai vai estar falando aqui que estão rolando. E aí, vai ser uma decisão de vocês. Essa aula é uma aula só de conteúdo. É uma aula só para ajudar vocês. Então, se vocês quiserem que eu continue, isso está certo. Se vocês quiserem que eu pare a coluna F. É só falar, tá bom, chega por hoje, fui embora. Sei lá, fala aí qualquer coisa. Eu vou pedir para o João falar, para os comentários, porque, como eu disse, ao longo da explicação, e por isso que eu estou repetindo, vou até beber uma água, enquanto vocês respondem. Se você quiser que eu continue, a matriz tabela, porque se a maioria fala que tem que eu pare, eu vou parar e eu acabo de aula por aqui. E a primeira coluna da matriz tabela é a coluna onde eu tenho os dados que eu estou procurando. Bom, quem que eu estou procurando? Então, uma minoria que falou para eu parar, e a maioria falou que eu estou procurando para continuar, eu vou continuar na vertical, e quem quer que eu pare, pode simplesmente fechar e sair. Beleza? Então, eu estou procurando na coluna C. Se eu estou procurando na coluna C, essa é a mesma coisa. Jamais pode começar aqui na aula. Se você está curtindo, ela tem que começar na C. Então, eu pegaria aqui C, até F, para essa aula aparecer para mais pessoas, para mais divulgados. Eu quero pegar as colunas de C, até F, para curtir, é muito importante, de verdade, para o nosso canal, porque ele cresce com a sua curtida de coluna. Essa aqui, mais aulas como essa, a gente vai fazer daqui para frente. Mas coloca aqui para mim nos comentários. Então, vou continuar, vou ensinar mais coisas para vocês. Só peço para deixar curtida logo e se inscrever no canal. Se não está inscrito, se inscreve aí no canal. O que vocês acham? Tá bom? Bom, vamos lá. A próxima aba é essa informação. Corresp mais índice. A questão é a seguinte. A gente viu lá atrás. E o pró que eu estou procurando na coluna cera, que é a primeira coluna da matriz. E lembra que eu comentei lá atrás, se eu quisesse, por exemplo, o registro, para ter o nome. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui... Deixa eu apagar tudo isso. Eu vou deixar só assim. Registro. O que o pessoal está falando aí, que é o número índice de coluna? E nome. Eu sei que tem gente que vai falar 5. Aí eu quero colocar aqui um registro, por exemplo, 1... E aí E aí E aí